Fala aí atrás e me responde rápido, onde você chutaria? A maioria de vocês chutaria no canto do superior direito e não tem nada de errado com isso, beleza? Nada de errado. A questão é, quando você chuta aqui, você dá chance para o goleiro fazer uma defesa milagrosa, igual essa daqui, olha só que defesa linda. Porque a maioria dos goleiros são treinados para fazer esse tipo de defesa, é natural para eles no treino. Então, eu indico você chutar sempre no canto oposto do goleiro, no famoso contrapé. Vamos analisar um lance do Neymar aqui. Ele pega a bola no meio de campo e faz isso aí, que meu Deus do céu, coitado dos caras. E aí ele puxa para o meio, aí é a decisão. Ele pega e joga no contrapé do goleiro. Olha só o goleiro, o jeito que ele fica. Ele já espera a bola ali, tá vendo? Olha o pezinho de apoio dele, esperando a bola no canto que a gente está falando. E o Neymar joga no canto oposto. Beleza? Abraão!